Oi pessoal do canal, hoje eu vou estar trocando aqui o interfone, já coloquei ali e tal isso até que fosse o mesmo modelo, mas ele é menor que veio, depois eu vou fazer uma adaptação ali mas uma coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, ó tá funcionando, tudo belezinha, só que ao atender ele tá dando um problema muito forte de chiado eu reutilizei a fiação que já estava no sistema, mas fiquem atentos, eu vou estar mostrando as tabelinhas no vídeo com a... qual é a fiação correta pra estar utilizando, tá? o canal, agora eu tô fazendo aqui a instalação de um HDL, um interfone então aqui o que vai ficar na recepção, ó, foi passado um fio, quatro fios, ó que eu liguei o branco 1 e juntei o laranja e o azul e liguei no borne 4, tá? e ele vai lá pra parte do telefone lá fora vou continuar e depois eu já mostro uma dica aqui, eu coloquei uma abraçadeirazinha aqui, ó e apertei se caso puxarem o fio de alguma forma, sair da parede e puxar, não vai soltar ali dentro, tá? isso é uma dica coisa pra você abrir, tá? o parafuso tá aqui, tá? se eu soltar esse parafuso, levantou, vai abrir ele continuando você vai ter que colocar o interfone e passar as fiações, tá? e aí eu marquei elas aqui, ó 110 o zero volt que é o neutro tá? 220 vai estar 110 e fica os dois tem tensão, entendeu? no caso do 110, um é neutro e o outro é fase tá? com esse aparelhinho, ó que eu tenho eu coloco, um vai dar tensão e o outro vai dar neutro e aqui na caixinha se você reparar, tá lá, ó 0 120 e 0, 120 você vai ligar no 0 e no 120 tá? o FF seria esses dois fios aqui, ó que é o 12 volts que vai pra fechadura e esse aqui, ó é o 4 e o 1 1 eu coloquei como sendo branco e branco só pra dar uma coisa e o laranja e o azul é o 4 tá? a gente vai fazer a ligação aí eu vou ligar a energia e vamos ver se funcionou continuando o vídeo o zero e o 110 e nesses outros dois aqui o F e o F que é o nosso a nossa trava aqui da da porta depois o 4 e o 1 tá? a gente vai ligar a energia e ver se funciona eu gostaria de mostrar também, ó que aqui tem o 12 volts e a tensão que tá indo pra lá, ó uma caixa aqui e aí o 12 volts, ó que tá aqui ligado, ó esses dois fios tá lá, ó ligado na fechadura, ó na fechadura tá? testar se tá funcionando tá? e aí a minha assistente vai vai tocar lá embaixo toca aí, Rê! alô? oi alô, tudo jóia? tá chiando só é, então vou ver porque que é o chiado tá bom tá bom